Você sabia que a busca de oportunidades e iniciativa é uma característica empreendedora? Fala galera, meu nome é Paulo Marcel e hoje vamos falar de uma das 10 características empreendedoras que todo empreendedor deve desenvolver para que ele tenha mais chances de dar certo. Hoje vamos falar de busca de oportunidades e iniciativa. Essas 10 características do comportamento empreendedor foram listadas em um seminário desenvolvido pela ONU que visa estimular com que empreendedores tenham mais chances de melhorar seus resultados durante sua caminhada. E quem tem a chancela de desenvolver esse seminário no Brasil é o Sembrae, através do seminário chamado Empretec. Fazendo um pouco de merchan sobre esse seminário, porque nós, daqui da Vinge, nós fizemos esse curso e fruto desse curso, a realização desse projeto, meio que culminou na criação da própria Vinge. Então ele foi bastante transformador, tanto na vida pessoal, quanto profissional dos sócios dessa empresa. Eu e meus sócios, principalmente. Então essa atividade de tentar se conhecer melhor enquanto empreendedor permite com que a gente se conheça e veja que ponto nós podemos melhorar. E a primeira característica empreendedora, a busca de oportunidades e iniciativas, elas apresentam três características comportamentais que validam essa característica empreendedora, as quais irei apresentar agora. A primeira característica do comportamento empreendedor, a CCE, que valida a característica empreendedora, que é a busca de oportunidades e iniciativas, é agir com proatividade antecipando as situações. Você, empreendedor que nos assiste nesse vídeo, você se considera uma pessoa que busca se antecipar os fatos? Você busca agir com proatividade assumindo a responsabilidade sobre algo? Se sim, você está no caminho certo. A segunda característica do comportamento empreendedor, que valida a busca de oportunidades e iniciativas, é a busca de possibilidades de expandir o seu negócio. Muitos dos empreendedores que eu conheço têm esse comportamento bem aflorado, porque a coisa a todo instante, eles estão atentos no mercado, observando como eles podem alavancar o seu negócio para atender mais pessoas e resolver problemas mais complexos. Com isso, a sua marca ganha mais visibilidade. Consequentemente, o seu negócio tende a crescer. Então, a primeira, ser proativo, se antecipando as situações. A segunda, busca de possibilidades para expandir o seu negócio. E nós vamos falar agora da terceira característica do comportamento empreendedor. A terceira característica do comportamento empreendedor, que valida a busca de oportunidades e iniciativas, é o aproveitamento de oportunidades incomuns para progredir. E aqui, muitos empreendedores se valem naquele ditado, que é Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que eu quero dizer com isso? Em situações adversas, normalmente, as pessoas que não têm esse ímpeto de tentar empreender, enxergam como problemas. Enquanto que o empreendedor não. Ele observa esse problema como uma grande oportunidade de ele gerar uma solução que vá resolver, gerar uma solução que vá eliminar esse problema, ou então mitigar, reduzir, como esse problema gera desconforto para a sociedade. Então, fique atento. Fique com o olho bem aberto para poder você ver primeiro essas oportunidades. Se aquilo lhe incomoda, talvez incomode outras pessoas. E aí, possa existir um possível mercado. Beleza? O vídeo de hoje foi para mostrar a primeira característica do comportamento empreendedor que nós vamos falar. Nos próximos vídeos, falarei de mais nove características empreendedoras que irão facilitar com que você, empreendedor, tenha mais chance de ter sucesso. Ah, pois é fundamental que eu desenvolva as dez? Olha, é importante que você tenha, de mediano para cima, essas características empreendedoras bem desenvolvidas. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de comentar, mandar o seu recado, compartilhar com seus amigos e dar um like aqui embaixo. Tá bom? E até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!